E aí pessoal sejam bem-vindos mais um vídeo trazendo para vocês aqui um vídeo rápido para você que tá com dificuldade de acessar o seu aplicativo do Caixa Tem é tá dando um erro pessoal esse erro que tá aparecendo aí na tela para vocês eu vou mostrar agora como é que vocês fazem para poder voltar o acesso ao aplicativo se você não é inscrito pessoal é se inscreve aqui ativa o sim de notificação e deixe seu like para ajudar o canal pessoal vamos lá ó pessoal vocês abrem o seu aplicativo e vocês vão nessa função pessoal eu não sou um robô você nessa função e logando novamente você já vai ter acesso ao seu aplicativo como mostrado no vídeo é isso pessoal é obrigado por ter assistido até o próximo vídeo se inscreve deixa o like e ativa as notificações do sininho valeu pessoal até o próximo vídeo